Olá, olá galera! Tudo bem? Bom dia pra vocês! Sussu e Jajá, o casal vivendo por aí, na estrada. Domingo, seis da manhã, estamos indo hoje a Campos do Jordão, mostrar um pouquinho daquela beleza pra vocês que é Campos do Jordão. Fala aí, Jardel! É isso aí, galera! Bom dia, tudo de bom! Não esqueçam de ir até o nosso canal, se inscrever, dar aquele like e não esquece de ativar o sininho, porque quando vocês ativam o sininho, ficam sabendo das notificações, de onde estamos indo. Bom dia! Tchau, até lá! Sussu e Jajá, vivendo por aí! Galera, depois de duas horas e meia de viagem, agora resolvemos descansar um pouquinho, parar aqui no estacionamento do posto e Jajá, tomando aquele cafezinho. Isso aí, galera! Diga-se de passagem, nós trouxemos um cafezinho de casa. Agora nós estamos mais equipados e vou mostrar pra vocês. Nossa garrafinha de café da Aladim, porque a viagem é longa, então os gastos têm que ser fobos. Isso aí! E vamos continuando daqui a pouquinho, tá? Tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau! Galera, chegamos em Campo do Jordão. Essa é a entrada da cidade, muito legal. Muita gente parando pra tirar aquela foto esperta, né? Pra guardar de recordação. Então, vamos lá, vamos lá, gente! Valeu! Galera, estamos aqui no centro de Capivari, essa aqui é a praça, e é uma grande circulação de pessoas, carro, e até o trenzinho, que vai passar por pontos turísticos da cidade, né? Tá saindo agora. Então, nós vamos estar mostrando esses pontos pra vocês, tá bom? Galera, estamos na praça Maria de Lourdes, no centro de Capivari, e ela já se encontra toda enfeitada para o Natal. Então, muitas pessoas circulando por aqui, aproveitando pra tirar fotos, E como não podia deixar de encontrar, né? Encontramos artista de rua, aqui no meio da praça. Também, galera, encontramos o famoso pastel do Maluf, pastelão do Maluf. E tem alguns detalhes com relação a ele, porque que ele é tão famoso, né? Por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, um pastel, ele vem com mais de 400 gramas de recheio. Dá pra quase mais de duas pessoas comerem. Por isso a sua fama, né? Então, já sabem, né? Aqui, no centro de Capivari, na praça. Olha esse cenário, galera. Boulevard Geneve. A barreira da Sueli rompou, aí nós vamos procurar alguma coisa pra comer. Aí, comem em alguns restaurantes, mas resolvemos parar aqui no Tuta e Cia. Então, são os serviços. E aqui, agora, vamos fazer uma boquinha. Né, Sussu? É isso. Um precinho legal, tá? Quem quiser saber o olhar direitinho, o valor, só ir lá nos comentários e falar com a gente. Tuta e Cia. 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 Galera, nós vamos mostrar pra vocês agora O centro de capivari à noite Porque nós estivemos lá de manhã Mas vamos mostrar agora à noite De onde nós estamos hospedados na pousada Até o centro não é muito longe não Uns 600 metros por aí Mas dá pra descer uma ladeirazinha tranquila E durante a nossa saída O Jajá vai mostrar pra vocês As casas, meninas As casas são muito lindas O estilo, estilo europeu Só vocês vendo Então vem com a gente que vocês vão ver O Jajá vai mostrar pra vocês, tá bom? Isso aí pessoal Vamos apreciar então essa arquitetura Aqui do Campo do Jordão Isso aí gente Então vamos apreciar essa arquitetura europeia Aqui em Capivari no Campo do Jordão Vamos ver os hotéis As casas Os bares Restaurante Restaurante Quinta Restaurantes E aí 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 Galera, hoje agora nós vamos recolher, porque aqui tá muito frio. Mas amanhã, se Deus quiser, vai ter um sol legal e a gente vai poder mostrar mais quantos turísticos pra vocês. Tá bom? Fizemos até... Compramos até um lanche pra fazer plantar, pra usar onde nós vamos ficar, porque hoje realmente tá muito frio. Aí eu estou meio arroca, já já também, mas amanhã com certeza tamo junto. Então, fiquem com Deus e boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Galera, bom dia, bom dia. Acordamos agora, já vamos começar o dia com esse delicioso café da manhã, aqui onde nós estamos. Olha que mesa legal, olha que mesa farta e já já vou mostrar pra vocês os pontos turísticos da cidade, ok? Olá, olá, bom dia, galera. 9 de dezembro de 2019, direto de Capivari, Campo do Jordão. Vamos mostrar pra vocês agora o teleférico. Vamos lá, né, Jojo? É isso aí, galera. E vamos conhecer o Morro do Elefante também. Vamos nessa aventura aí. Tchau. Galera, o teleférico tá R$25,00 por cada pessoa, ida e vinda. Então vamos lá. É isso aí, galera. Tamo subindo o teleférico em Capivari. A Sussu já foi. Tá indo lá na frente. E a visão aqui de cima é essa. Aí, galera, a Sueli tá indo lá em cima. E eu não sei como é que ela está, porque assim, dá uma sensação, você balança a berça. Mas vamos que vamos. Aí, galera, e continuamos nós no teleférico fazendo essa subida, balançando um pouquinho, dá aquela adernalina. Mas é muito legal. Vamos lá, vamos ver mais coisa. Olha a visão que nós temos da cidade, ó. Galera, chegamos aqui no Morro do Elefante. E olha aqui, a vista aqui de cima. Galera, começamos a descer o teleférico e vou falar uma coisa pra vocês. Mas é segredo. A Sussu tá nervosa. Tá tremendo. Até a dor de cabeça deu. Porque é adrenalina pura. Olha lá, ela lá na frente. Sussu! Ela está cheia de medo. Olha a cidade, gente, aqui de cima. Cenário lindo, pessoal. Parece que ela já acostumou. Ela está até fazendo selfie. Muito bom, pessoal. Olha a descida, ó. Uhul! Olha lá, Sussu! Uhul! Galera, paramos agora pra almoçar no restaurante Truffa e Companhia. Eu já estava, né, sério, acompanhando a Sueli nas lojas, olhando a cassava e várias outras coisas. Vai dar um cansaço, né, Sueli? É, galera, ainda vamos andar mais. Mas o bom daqui é que o prato é 30... Quanto, Jordão? 20? 23,90. 23,90 por pessoa. E pode ser aqui também. Mas foi o preço ilegal que nós encontramos aqui. É bem próximo da praça de Capivari. Mas aí, galera, vamos lá. Dá licença, tá? Tchau! Pegamos na Vila Inglesa e vamos até lá no Circuito Ducha de Prata. E lá é um passeio público. Nós não sabemos ainda o que vamos encontrar lá. Vamos conosco? Caminhando na Vila Inglesa, olha só o visual. Arquitetura linda. Vale a pena o passeio. E por onde a gente passa, as hortências estão no nosso caminho. E essa hortência azul, ela se sobressai. Ela é muito cobiçada. Ela é muito bonita. Já descobrimos que por aqui o pessoal faz trilha. Só que hoje está interditado devido à queda de árvores. Chegamos aqui na Ducha de Prata. E aqui tem um pequeno centro. Onde tem artesanato, roupas, restaurante, mercadinho. Então, nós vamos lá dentro agora. Bem, aqui já tem muita gente olhando, né? Tinhando fotos. Vamos ver exatamente o que tem por aqui. Então, vamos ver aqui o pessoal. Muita gente aqui, né? Tinhando fotos. Essa aqui é a Vista de Prata. Aqui o pessoal também pratica o esporte radical. Uma vista maravilhosa. Tinhando fotos. Tinhando fotos. Agora estamos chegando aqui na Cachoeira Véu da Noiva. Então, vamos ver lá como é que é. Vamos conhecer. E aqui, galera, é um local público, tá? Então, aqui você não paga nada, não. Então, vamos lá ver de perto. Estão escutando o barulho? Aqui dentro tem um lugar reservado, tem um restaurante, tem um local para as crianças brincarem, para tirar fotos. E aí, vamos ver as águas agora lá. E aí está a Cachoeira Véu da Noiva. É bem próximo do centro de Capivari. Lugar encantador, pessoal, a natureza, o cheiro da água. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.